A partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus. Olá, estamos iniciando mais um programa. A você que está conectado conosco, seja muito bem-vindo. A você que nos segue na rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, que possam sintonizar conosco nesses programas, que vão ao ar toda quinta-feira, o Caminhando com Jesus. Vai ao ar toda quinta-feira, às 16 horas. E com muita alegria, estamos começando mais um programa, dando continuidade ao assunto iniciado na semana passada. Eu sou Caio Ismael, e, mais uma vez, estou aqui como apresentador convidado, com muita alegria no meu coração. Gostaria de agradecer a oportunidade, mais uma vez, à Imaeliana, que é a médium, a dirigente, que fundou a nossa querida casinha em Campinas, a qual ela é a dirigente. Agradecer à FEAL, à Fundação Espírita André Luiz, por essa oportunidade, e é quem traz esses programas para nós, através da TV Mundo Maior, através da Rede Boa Nova de Rádio. E hoje, tendo a alegria de fazer esse programa, aqui na casinha, na nossa querida casinha, com a foto do nosso querido Eurius Barçanufa, ao meu lado, que é o espírito que trouxe todo esse trabalho, através da média, através da Imaeliana, aqui no Centro Espírita. E seja muito bem-vindo, a você que está chegando, a você que é a primeira vez, saiba que é possível mandar perguntas, comentários, dúvidas, pelo WhatsApp, eu vou passar o número, é 11-996-43-3827. E através desse canal, é possível mandar dúvidas, sugestões de pautas, de assuntos, que você queira que a gente discuta aqui, que a gente debate, que a gente debata, que a irmã traga. Então, pode também deixar suas perguntas ou sugestões. E também estamos nas diversas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, é só colocar lá, portal TV Mundo Maior, que vai encontrar as páginas. E também não deixe de compartilhar esse programa com seus amigos, com seus familiares, com aqueles aqui, de alguma forma, você acha que possa atingir o coração deles, levando essa palavra de conforto, essa palavra de luz. E hoje o tema que vai ser trazido é um tema muito bacana, autolibertação, que vai ter como fonte, o livro Fonte Viva, por Emmanuel, o item 47. E é um tema que vai continuar um pouco aquilo que foi trazido no programa anterior, que vai ligar mais um passo, um passinho a mais, nesse caminho de crer, de realizar aquilo que cremos, de fato, de fazer concreto em nossas vidas, em ações práticas, naquilo que nós queremos. Então, hoje é um passo a mais que a irmã vai nos trazer, e um passo é a autolibertação. Irmã, boa tarde, e ansioso para ouvir as palavras da senhora nesse tema tão profundo. Esse boa tarde, dito com tanta gratidão a Deus, pela oportunidade desse encontro, semanalmente, é uma riqueza. O quanto a gente lê e estuda no dia da gravação, antes da gravação, a semana tomando o nosso coração, nossa mente, preocupados, é uma preocupação sadia, amorosa, de estudar e trazer até essa audiência palavras de conforto ao seu coração, peregrino, o seu coração peregrinando pelo planeta, e com essa missão sagrada, bendita, maravilhosa, de fazer o seu caminho com Jesus até Jesus. Boa tarde a você, nossa querida, Fial Fundação Espírita André Luiz, Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, agora o Portal Mundo Maior, cada vez mais toda esta equipe que está trabalhando atualmente, tem trazido novos horizontes para a nossa TV, para a comunicação espiritual, para fazer chegar ao seu lar caminhos novos, de todo, o dia todo, programações que te levam, que te tocam o coração, é como se a gente se respirasse esse ar, como é importante viver em um mundo onde o ar é sagrado, o solo é sagrado, o estar no mundo é sagrado, e esse sagrado não é abstinência, não é ausência, não são corredores imensos, de claustros, ou celas, na Idade Média, os conventos chamavam de celas, como um presídio, não, estamos livres, e o único presídio que nós temos é o da fé, estamos presos no corpo da fé, o único, vamos dizer, cela que nós temos são os céus, e eles são infinitos, a doutrina vai assim ampliando os nossos corações, vai tocando os nossos corações, vai abrindo um caminho novo, bom, eu me encanto, eu chego e recebo da espiritualidade tanto afago, tanto carinho, e aí vem o cotidiano, vem o dia a dia, os problemas seguem, porque nossos problemas nós podemos resolver, mas o do outro não, então passamos por uma segunda etapa, o problema do outro me atinge, aí eu descubro, então, o quanto o outro me é importante, e o quanto levar a boa nova ao outro é importante, compreendam, eu faço a minha reforma, convivo com os amigos da casa de oração, do templo, daquele espaço onde eu faço a minha iniciação espiritual, aqui dentro, estamos falando do espiritismo, da ciência, filosofia, do pensar, estamos aí amanhã, 3 de outubro, nós estamos entregando essa programação, nós falaremos depois de 3 de outubro, estamos gravando na véspera, então uma alegria pensar que esta semana em que quase todos os lugares se celebram o nascimento da doutrina espírita através deste codificador, desse cientista, desse pensador, deste homem bondade, deste homem puro amor, e viveu lá em França, como importante falarmos que dentro dele, o tema de hoje era essencial, era vivido por ele, não era apenas falado, mas vivido por ele, é a autolibertação, aí eu penso, nossa, mas como que eu vou me autolibertar? A gente sempre está esperando a libertação desde fora, e é real, lembremos-nos de Pedro, prisioneiro, o anjo entra e abre a cadeia, e abre as portas da prisão, mas vamos entrar, vamos pensar nisso simbolicamente, que anjo é esse que pode entrar na minha prisão e me libertar, se eu estou colérico, é o anjo da paciência, não é verdade? Se eu estou triste, é o anjo da alegria, uma sonoridade lá fora, um trefonema inesperado que me alegra, uma graça feita por um amigo que eu não esperava, enfim, se estou em solidão, o anjo da companhia, os chamados, muitos, e os deveres que muitas vezes estão na sua vida atualmente, é para preencher, porque chegará o dia do seu encontro, da sua vida conjugal, da sua vida afetiva, familiar, e é claro que nós veremos nossas tarefas reduzidas, e com mérito, porque o lar também é um lugar, é um templo sagrado de nossas experiências humanas, enfim, seja o que for, o anjo da libertação de Pedro pode ser ressignificado, ele entra e nos liberta dos aprisionamentos aos quais estamos, a solidão, o anjo da companhia, chamando você para as filas dolorosas que necessitam de tuas mãos para amparar, e sendo um bom noivo, um bom enamorado, um bom amante, um bom pai, você levará a sua família, você explicará que há felicidade, há muita, existe muita felicidade, no momento em que levamos felicidade ao nosso próximo, e que sua vida, não é? Que a sua crença, ela se transforme em comportamento, e você consiga transmutar os seus relacionamentos em relacionamentos com a fé, não como uma atração, não como sedução, mas como princípios de ética, ética vívida, ética que nos dá aquele calor humano de sentirmos-nos em solo seguro, é o tema de hoje, primeira de Timóteo, Caio Silva, lerá para nós daqui a pouco, esse texto maravilhoso de Timóteo, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar nele, e se nós olharmos todos os caminhos que temos vivido, nós veremos que há inúmeros seres que falaram sobre isso, Lucas falou sobre isso, o livro de Jó existe essa passagem, Salmos falou sobre isso, em Jó 1, 21, ele fala que nasceu o Nú, e Nú retornará, sem a veste do corpo, sem a veste da matéria, em Salmos também, em Provérbios, em Lucas, Cristo também trouxe, Lucas é a palavra do Cristo para nós, a grande passagem, hoje mesmo, que adianta o homem guardar em seu celeiro, se amanhã eu posso te chamar, e nada levarás daqui, o nosso nascimento e a nudez do nosso nascimento, o vazio do nosso nascimento, o despir do nosso nascimento, nos dá a ideia do quanto nós viemos vencer, o que é nós viemos vencer? A nossa cobiça, do que que eu vou me libertar? A autolibertação é o título de Fonte Viva e o texto escolhido para hoje, mas o tema é autolibertação, ou seja, estou prisioneiro, que anjos entrarão em minha prisão, então eu preciso ter autoconhecimento, eu preciso olhar para as minhas prisões íntimas, estou preso a que vícios? Ao sensualismo? À avareza? À possessão por objetos? À consumismo? À N prisões nas quais nós estamos? Às mentiras? Às manipulações do nosso próximo? Quais são as nossas prisões? Nós precisamos saber as prisões para buscarmos esse anjo, para orar por ele. Então veja, a autolibertação, ela é o momento em que você autoriza a entrada desse mundo exterior, bom, amoroso, amigo, fraterno, no seu mundo íntimo. você precisa autorizar a chegada desse anjo, foi o que aconteceu com Pedro. Dentro dele, as dores foram se passando até o momento em que ele processou a chegada de um libertador, necessitou, ele regou, rogou a libertação da escravatura qual estava preso, com certeza. Nós encontramos libertação e a autolibertação quando ansiamos, quando a desejamos. Do contrário, nós vamos à casa espírita, sentamos e vemos todas aquelas palestras sobre reforma íntima, assistimos a rádio Boa Nova, assistimos programas da TV e números falando sobre reforma íntima ou caminhos para a reforma íntima com novos nomes, novas, atualizados, atualizando as palavras, atualizando os vocábulos, a neurociência, a ciência psicológica, psíquica, constelações familiares, enfim, e n caminhos, mas se você não autorizar. Sabe aonde nós compreendemos isso? Uma coisa muito simples, quando nós aceitamos o Cristo. Vocês já pensaram nisso? Toda a lide evangélica do evangelismo, eles têm esse momento em que você recebe o batismo nas águas e é o momento em que você aceita o Cristo. Ao ir batizar, você passa por um processo de aceitação do Cristo na sua vida. Vejam, essa é a autorização que você deu para a entrada do Cristo em sua vida. Essa entrada, como ela é? Ela é uma imagem? Ela é Jesus? Você fechar os olhos e ver Jesus e ver Jesus entrando? Não. Esta autorização da chegada de Jesus na sua vida e passar pelas águas é renascer. É um simbolismo lindo. É o batismo, ganha-se até novo nome lá na antiguidade cristã. Porque eu renasci para a vida cristã. E renascer para a vida cristã é viver com os páramos. a fé cristã vai se transformar em comportamentos cristãos daqui para adiante. E aí, então, começa a minha luta. Minha luta profunda com os meus defeitos. E percebo que em alguns eu estou tão aprisionado que eu não vejo saída. É como se eu estivesse condenado a 100 anos a cobiça, a usura, o interesse próprio, a vaidade. Os pontos de vista, quantos, quantos, passam séculos grudados em um ponto de vista, dão a vida por eles. Enfim, vamos entrar hoje nesta observação de que, como Jó diz, nascemos nu e vamos também atravessar a nossa vida toda, tendo objetos de tudo. E Jó, o livro de Jó é maravilhoso, estude um livro de Jó, é aquele que eu sempre repito aqui, que no final dos versos, quando eu descobri, li aquilo, aquilo resplandeceu, que a Bíblia tem isso, quando você estuda, tem coisas que passam, e tem coisas que na hora parece que saltam da página para dentro de você. eu ouvi falar de Deus, agora eu conheço Deus. Quão importante esta frase em Jó, como para mim foi, e dali em diante eu venho divulgando esta frase de Jó, nossa casa de oração, a repete por aí, aprendemos juntos, foi estudar o livro de Jó, nós passamos o livro de Jó na leitura, mas isto saltou meus olhos, porque lá no final das últimas linhas, quase, o livro de Jó é longo, toda a sua dor, toda a sua, sabe, perda, e veja que a força oposta, a força sombria diz a Deus, já te ama, já te ama, porque o Senhor o enche de presentes, ele tem terras, ele tem a esposa, ele tem os filhos, tira algo dele para ver se Jó vai amá-lo, esse é o grande desafio, a força sombria perante a força luminosa, e a força luminosa que é Deus diz, está bem, Jó continuará me amando, e Jó continua amando, mesmo que sua esposa o ameaça a deixá-lo, mesmo que ele fique sozinho, os amigos não o compreendam, ele está quase para desistir, e aí, ele faz a travessia, e quando ele diz, eu ouvi falar de Deus, agora eu conheço, mas essa é uma descoberta que cada um de nós precisa fazer, não tem como narrar aqui, nós precisamos fazer uma vivência em Jó, passar pelas fases que Jó, observar em nossa vida as fases de Jó, é uma vivência espetacular, espiritualista, iniciática, que poderíamos transformar em iniciação espiritual para nós, e aí nós veremos como Jó viu, que nós ouvimos falar de Deus, mas não conhecemos ainda Deus, ele ainda é algo distante, eu não o busco, então, onde a minha aprovação para que Deus entre em minha vida, cadê o meu sim, você aceita Jesus em sua vida? Pergunta o pastor, na hora do batismo, mas antes disso, ele passa um, dois, três, quatro anos se preparando, e ali então ele passa a estudar a palavra, ele passa não só a frequentar, não só a receber todas as bênçãos, mas também a praticar, ele já vai bater de porta em porta, ele vai falar nas ruas e levar a palavra, copiando o modelo que o Cristo deixou, nós dentro do espiritismo fazemos isso através da mídia, nós estamos aqui batendo de porta em porta, a nossa mídia vai crescendo e nós vamos chegando às portas e vamos conversando com quem nos dá o viu ou quem nos passa a assinar ali, dando o sininho, gostei, participando e compartilhando e fazendo parte desse todo, é a mesma coisa, só que por um outro tipo de caminho, mas nós estamos dizendo sim, eu aceito a vida cristã e eu a levo para adiante, será que eu me apresento? Eu sou a Helena Sanz, o povo, me apelido de irmã e sou cristã, me apresento assim, adoto como filosofia e ciência o espiritismo, a codificação dos cinco livros pentateucos de Allan Kardec e outros espiritualistas que amo e estudo, acho importante e acrescentam e acrescentaram na minha compreensão para, a minha compreensão da codificação, a codificação é complexa, aquelas, o livro, o livro primeiro sobre o que é Deus, a primeira pergunta de Kardec, o que é Deus? Experiências importantes que a gente acabou de falar e a gente trouxe aqui para ler de forma bem resumida, né? Mas, para que vocês guardem, então, procurem Jó 1,21, ele diz, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei, o Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Aí em Salmos 49,17, procure na Bíblia, pois nada levará consigo quando morrer, não descerá com ele o seu esplendor, o esplendor físico, o esplendor da vida material, seja riqueza, seja beleza física, seja beleza intelectual, inteligência, papel que ocupou, nada disso irá conosco, autônomo. O que irá conosco? Provérbios 27,24, pois as riquezas não duram para sempre e nada garante que a coroa passe de uma geração à outra. Há uma questão lindíssima no livro do Evangelho sobre a fortuna, sobre os herdeiros, muitas vezes, não honram aquela herança que você deixou, não honram aquele legado. Claro, há uma série de divisões sobre isso, mas hoje não é o dia de olharmos para isto, mas acontece. e muitos, se pais, famílias, se tornam avaros, julgando que essa herança será levada adiante. Eclesiastes, olha que bonito, né, Eclesiastes? O homem, a mesma coisa quase de Jó, sai nu do vento de sua mãe e convém, assim também ele vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. quão importante essa percepção da travessia, do que acaba, do que termina. E o que é que eu estou fazendo aqui para que nós compreendamos a importância desse momento, da sua vida espiritual. Hoje, o tema é justamente a autolibertação. E nós chamamos, a nossa espiritualidade da casa, chamou de espiritualiza a tua consciência. Nós temos uma consciência de necessidades, uma consciência de valores, uma consciência ecológica, mas cadê a nossa consciência espiritual? Lucas 12,20 Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você amelhou ou preparou? Porque ele tinha enchido, enchido, né, um celeiro inteiro e disse agora, farei outro celeiro, enxarei para olhar para as minhas posses. Lucas 16,22 Mais para frente, mesmo Lucas, chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Olha que forte, que silêncio, que tradução linda. Não é? E o rico pede a quem? Que Abraão vá avisar os seus filhos. E aí, o que diz Abraão? Ora, os profetas já o disseram e eles não quiseram ouvir. Nada adiantará que eu o diga. É verdade. Se eu não ouço dos lábios do meu irmão, da minha irmã, daqueles que estão no caminho à verdade da grande presença divina, Deus descerá, falará conosco, mas não ouveremos e nem ouveremos também e nem ouviremos. Então, a nossa pergunta segue. você está preso. Onde está a sua prisão? A autolibertação, sozinho do nada. Lembremos de preso, de Pedro, preso, do preso, Pedro. É igual, né, a palavra Pedro, preso. Então, lembremos-nos dele e da entrada do anjo. Ele permitiu a entrada do anjo. Chegou um momento em que o anjo entrou. Qual é esse momento? Ele é descrito pela teologia como o momento do clamor íntimo. É sem palavras. É como eu te entrego, Senhor, em tua minha vida. Porque aqui tudo vai acabar, então tudo está em tuas mãos. O abandono é o desapego absoluto de tudo. a arte profunda do desapegar das coisas terrenas e apegar-me a ele. Deus, Deus, onde estás que não respondes? Não é que ele não responde, é porque eu não perguntei como Pedro perguntou lá dentro da prisão, com aquele sentimento de que o fim acabou, nada tenho e voltarei sem nada. Não. Deus, Deus, onde estás? Também o Cristo perguntou no dia de semana e na cruz. Mas lembremos o que ele diz depois, logo depois, algumas horas, vai a te entregar com o meu espírito como se eu estivesse vendo Deus de buscar o anjo que veio redimindo. Então, para que eu receba esta a libertação, sabendo que ela é um momento de comunhão com aquele que pode libertar-me. Eu, sozinha, não posso construir a própria chave. Eu preciso daquele que me ajuda e me dá essa chave. Essa chave vem pronta. É o conhecimento, a cognição, a ação cognitiva, a ação de conhecer, de pensar, de espiritualizar-me em verdade e vida. Ouvi falar de Deus, agora eu conheço Deus. será que você não tem ouvido falar de Deus e ainda não o conhece e, portanto, então, você não pôde auto-libertar-se? Porque não viu a presença desse anjo que lhe auxilia a libertar-se? Porque ele não vai agir contra o seu arbítrio. Nenhum anjo, nenhum espírito evoluído vai dar humildade ao orgulhoso, tirando-o do seu orgulho, ele terá que negar o seu orgulho, chorar por ser orgulhoso, lamentar o seu orgulho, ver quantas perdas ele teve devido ao orgulho, às vezes a família, o filho, o país, a própria honra, a própria ética. A auto-libertação vem do reconhecimento, do aprisionamento, libertação versus prisão, prisão versus libertação. Eu preciso saber que estou preso. O orgulhoso não sabe que é orgulhoso. O vaidoso pensa que não é vaidoso. Ele nega, ele não vê a sua vaidade. Ah, devemos pedir a Deus olhos de ver. Quem tem olhos veja, quem tem ouvidos ouça, ele disse. Quão delicado é isto? Mas é se expondo, é fazendo, é indo, é aceitando, aqui está o meu orgulho, aprendendo a percebê-lo e por isso vem a ajuda das terapias alternativas, das vivências de autoconhecimento, quão importantes elas são, muito importantes para nos dar vida, para nos auxiliar a chegar a este momento em que o anjo abre as portas da prisão e nos libertamos. porque dissemos, não quero mais, orgulho, aparta-te de mim, vaidade, jamais me vencerás. Aí você dirá, como Cristo disse, eu venci o mundo, nós temos que ir devagarzinho a cada encarnação, vencendo os nossos mundos, hostias, a verdade e a vida, que negam o amor do Cristo, o grande amor, quem foi o grande amor do Cristo? Deus, o Pai, que ele nos revelou, ficou quatrocentos anos sem nenhum profeta, entre o último profeta e a chegada da anunciação de João Batista que ele estava a vir. Quatrocentos anos, quatro séculos, bastante, não é verdade? Ele veio então, o enviado de Deus, o Filho, o Abapai, para nos levar ao Pai. Então, o amor do Cristo pelo Pai é uma coisa assim, incrível, maravilhosa, aprendamos a amar o Pai. E o amor aos pobres, esses dois P, o P do Pai e o P do pobre, ele amava os pobres. Para quem ele veio? Para os doentes, os enfermos, somos não tem necessidade de médico, os que estão alimentados não tem necessidade do pão, os que não estão doentes não tem necessidade do remédio. Eu vim para os pobres, para os que estão em ausências, para que a minha presença preencha. Por que eu não tenho o Cristo? Porque eu estou cheio, me derramando, o copo cheio, não cabe uma gota. Eu penso que estou cheio. É maia, é pura ilusão, como dizem os indianos. porque aqui está o Eclesiaste, o livro de Jó, provérbios, salmos, todos dizendo que nascemos um e retornaremos em um Deus, nada levaremos. E a insensatez do rico que pensa que sua glória será eterna e morredora. Esta palavra de hoje, ouçamos então com o nosso querido apresentador, companheiro de nossas viagens, dentro de nossa casa de oração, nosso recinto de prece, Caio Ismael. Vamos ouvir a fala de Emmanuel para nós, acrescentando a essas observações que trouxemos para você caminhar com Jesus até Jesus, se auto-libertando, reconhecendo as suas pressões. Grande abraço, quão bom estarmos aqui. Até já. Eu estou aqui degustando esse conteúdo que a senhora trouxe para nós. E eu estava lembrando aqui o tratamento de desobsessão que Eurípides trouxe para a nossa casinha espírita através da senhora, da primeira palavra amiga, que são feitas de doze palavras amigas, mas a primeira palavra amiga é a noite da alma e que a apostila de estudo que a gente tem, a desobsessão natural, fala que encontrar as prisões que nós estamos presos. E lembrou muito a fala da senhora que o primeiro passo de um caminho de desobsessão é saber quais prisões que nós estamos presos. Esse é o primeiro passo. Daí, sem isso, não tem como começar um processo de desobsessão. E lembrei muito do tratamento que foi trazido por nosso Eurípides. e a gente sabe o quão difícil é fazer essa travessia, o quão difícil é mesmo, né? A gente faz os tratamentos alguns ciclos, algumas vezes, as doze palavras amigas, e é difícil, é muito difícil. E depois daqui até queria te perguntar um pouco, vou te deixar uma pergunta nesse sentido no final, mas vamos para a leitura aqui. Então, está em Fonte Viva, trazido por Emmanuel, através do nosso querido do Chico Xavier, o item 47, auto-libertação. E aí tem a referência a Timóteo 6, versículo 7. Nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. O que a senhora tanto falou, o desapego, a gente desapegar do mundo, que não vamos levar nada do mundo. a não ser a nossa evolução moral, né, irmã? E aí vamos lá. Se desejas emancipar a alma nas grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de auto-libertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Se chegaste à terra na condição de um peregrino necessitado, de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo, adquirindo a ciência da auto-superação. Interessante esse texto, porque parece que a solidão é necessária até para essa auto-superação. Em algum momento a gente vai se sentir só para se auto-superar. Interessante isso. Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas, acima de tudo, por amor ao próprio bem. Realmente, grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Não te imponhas deliberadamente, afugentando a simpatia, não dispensarás o concurso alheio na execução de tua tarefa. Jamais suponhas que a tua dor seja maior que a dor do vizinho. Nossa, quantas vezes a gente pressupõe isso, né? Ou que as situações do teu agrado sejam as que devam agradar aos que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos e o material de tua alegria pode ser um veneno para teu irmão. Sobretudo, combate a tendência ao milíndre pessoal. Nossa, quantas vezes a gente não escuta aqui na casinha, né, irmã, da espiritualidade? A necessidade de a gente vencer o milíndre. Sobretudo, combate a tendência ao milíndre pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito e que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Desanuvia a mente cada manhã e segue para adiante na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que a malbaratam. Deixa que a realidade te auxilie a visão e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo. A senhora falou do anjo visitando a prisão que se confunde na glória do bem comum. Aprende a ser só. Que bonito isso. Aprende a ser só para seres mais livres no desempenho do dever que te une a todos. E de pensamento voltado para o amigo celeste que expulsou o caminho estreito da cruz não nos esqueçamos da advertência de Paulo quando nos diz que com alusão a quaisquer patrimônios de ordem material nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Emmanuel. Que texto lindo, irmã. E diante desse texto a gente absorve esse texto mas também a gente sabe da dificuldade que é, irmã de transformar a crença em comportamento. E eu gostaria que a senhora nos auxilia-se um pouco mais para essa autolibertação de fato acontecer e a gente não ficar nessa gongorra que eu pessoalmente fico muito de vai e volta vai e volta tô preso me liberto e amanhã tô preso de novo e a senhora poderia nos ajudar a sermos mais constante nessa nossa decisão íntima de libertação. Então gostaria de ouvir porque a senhora era nisso. Vamos guardar Caio essa frase aprende a ser só essa frase de Emmanuel é incrivelmente bela. as muitas companhias das diversas prisões que parecem nos preencher elas precisam partir. Esse é um caminho que ninguém poderá fazer por você quando você diz que rodopia e volta ao antigo padrão vence algumas etapas e daqui a pouco já se vê novamente no mesmo diapasão. Esse é um movimento como se você tivesse um velho rio de milhares de séculos de anos não de séculos mas de anos e de vidas e de repente esse rio vai mudar pensa o volume de força que existe para que você mantenha o que era antes. Então você tem que fazer um dique para poder parar essas águas que estão naquela mesma direção do orgulho da vaidade do egoísmo que é o tripé que nos afasta desse anjo e que não nos dá libertação e que não vemos Deus ou ouvimos falar dele nós precisamos aprender a ficar só para que o anjo nos habite para que descobramos que não estamos só não adianta eu dizer que você não está só como nunca adiantou me dizerem que eu não estava só este é este é o caminho que cada um precisa fazer que cada um irá fazer e é muito bom fazê-lo continuidade perseverança as doze palavras amigas que a Eurípides Barçanufo organizou para o nosso tratamento ela tem uma sequência você conhece a sua prisão a sua noite você se informa sobre como ela age em você aí você tem os caminhos que é a oração a caridade prática aí você vai sabe olhar a fé que é a última lá na frente aí você vai ver o que é libertar-se você vai perseverar ali tem os pontos é como se fossem chamados são doze passos doze vivências podíamos até Caio como proposta colocar você com a nossa querida Anariel para fazermos uma vivência dos doze passos através dessa visão terapêutica curativa que auxilie ao ser sabe uma por mês e vamos aprofundando cada uma e depois podemos oferecer esse material para quantos queiram chegar a esse instante e sentir-se só e nesse momento como ele disse pai, pai que eu me abandonaste de repente pai estás aqui aqui eu te entrego o meu espírito então ele não estava abandonado mas essa percepção de que não estamos abandonados e que estar só não significa estarmos abandonados como quando um pai e uma mãe saiu para a compra e a criança anda para cá e para lá chamando nos cômodos ela tem essa sensação de perda de abandono mas nós precisamos crescer deixar de ser meninos crianças e alcançarmos a certeza que entrará pela porta a mãe de volta e pelo constante exercício da mãe que volta eu aprendo que a mãe volta muito lindo isto os espíritos que tem a mãe que sai de manhã e volta de tarde precisam aprender que ela volta e essa é a aprendizagem a dor de vê-la ir de não estar e de vê-la voltar estão aprendendo que não está sozinho aparentemente só porque sempre há o retorno e assim nós vamos encerrando o nosso encontro de hoje com muito carinho e gratidão a Deus e nós vamos orar juntos para que possamos vencer ter vitória nesse caminhar nosso a Deus ó Pai olha para o céu para os lados o deita na relva o espreguiça no chão sabe o dança o canta mas fale com Deus aprenda a falar com ele aprenda a buscar sua força nele o Senhor estava só no deserto a tentação se aproxima quando estamos sós uns caem a comer na goludice sem ter fome outros em outros disparates diversos cada um na sua fuga quando que suportar a solidão é maravilhoso havia uma vivência que fazíamos de silêncio chamavam uma noite com Deus e as estrelas nós saímos em silêncio e voltávamos depois de 24 horas em silêncio fazíamos tudo apenas com os olhos olhando e aprendendo a calar aquele vozerio constante e vazio e a preencher e ver quanto somos preenchidos quando estamos vivendo o silêncio então Senhor ó Deus no silêncio em que te encontras eu me encontro no brilho das estrelas em que estás eu também estou na água que corre flui em mim também ela está estás em toda parte em mim também e eu não ainda sinto com plenitude ah Senhor dá-me a experiência plena de sentir-te de embora estar só profundamente só saber que aqui ao meu lado anjos me sustentam e que estás olhando para mim que teu olho me olha e me vê e tu te levantas até para me olhar mais perto para tocar-me com teus olhos quando choro ou quando uma dor me há uma angústia ou uma incerteza uma insegurança uma injúria uma calúnia as inverdades sobre nós doem demais quem as vive sabe disto as calúnias que fizeram o Cristo meu Deus meu Deus chamá-lo de força sombria quando ele era pura luz ó Senhor dá-nos força para fazer a nossa passagem a nossa travessia ah essa auto-libertação Senhor começa na minha solidão porque nela eu te encontro face a face no meu olhar o teu olhar nos meus olhos teus olhos Senhor e algo me levanta e eu me sinto forte uma muralha invencível ninguém a transporar a alegria permanece a serenidade a vontade assim alegre feliz dançar pelas ruas pela vida e chamar todos para conhecer-te ó Deus ó Pai na pequenez das coisas nos atos mais simples e singelos de nossas vidas assim liga teu olhar rogue pela sua seu conhecimento de si mesma de si mesma e pela sua auto-libertação releia e fonte viva esse texto maravilhoso de Emmanuel guarde-o como uma oração viva vai parágrafo por parágrafo estudando-o é um sabe é um jardim de muitas flores e de perfumes boa tarde com a grandeza divina encerramos esse eterno amorável e singelo encontro caminhando com Jesus até Jesus você acompanhou caminhando com Jesus tchau 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 Legenda Adriana Zanotto